E aí DJ João, um forte abraço, um cheiro a massa, quem tá na voz é o Bronx, fechadão com o lado do sul naquele pique Na vida cada dia é sempre a batalha e você tem que saber lidar Carregar os aprendizados da vida contigo pra não desandar Poderia tá aqui falando de luxo, dinheiro e ostentação Mas a nossa realidade é acordar cedo e com disposição Seja pro corre, seja pro trampo, o importante é se adiantar Queremos viver bem, mas do jeito que tá difícil alcançar Mas eu sou moleque treinado em batalhas e não posso desanimar Em meio às dificuldades da vida aprendi o que é supirar Batalhas, conquistas e muita fé ainda tenho sonho que posso chegar Dá melhora pra minha família e alguns parceiros poder ajudar Tô recalcado que tá de plantão, guardo esse nome que não vou parar Tô torcendo contra o meu progresso, então vai segurando que é só a jada Pros enrustidos, sei que é difícil olhar meu progresso que nunca desanda Já que eu sou mais um menor abençoado por Deus Diamante da Lama Pros enrustidos, sei que é difícil olhar meu progresso que nunca desanda Já que eu sou mais um menor abençoado por Deus Diamante da Lama E aí DJ João, um forte abraço, um cheiro a massa Quem tá na voz é o Bronx, fechadão com o lado do sul naquele pique Na vida cada dia é sempre a batalha e você tem que saber lidar Carregar os aprendizados da vida contigo pra não desandar Poderia tá aqui falando de luxo, dinheiro e ostentação Mas a nossa realidade é acordar cedo e com disposição Seja pro corre, seja pro trampo, o importante é se adiantar Queremos viver bem, mas do jeito que tá difícil alcançar Mas eu sou moleque treinado em batalhas e não posso desanimar Em meio às dificuldades da vida aprendi o que é subir Batalhas, conquistas e muita fé, ainda tenho um sonho que posso chegar Dá melhora pra minha família e alguns parceiros poder ajudar Pros encalcado que tá de plantão, guarda esse nome que não vou parar Tô torcendo contra meu progresso, então vai segurando o que é só rajada Pros enrustidos, sei que é difícil olhar meu progresso que nunca desanda Já que eu sou mais um menor, abençoado por Deus, diamante da lama Pros enrustidos, sei que é difícil olhar meu progresso que nunca desanda Já que eu sou mais um menor, abençoado por Deus, diamante da lama E aí DJ João, um forte abraço, um cheiro a massa Quem tá na voz é o Bronx, fechadão com o Lá do Sul naquele pique